Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Barbosa e a partir do mês de outubro eu vou começar a gravar vlogs onde eu vou mostrar o meu dia a dia de músico, ensaio, show, começando agora em outubro. Hoje é 1º de outubro e a gente inicia esse vlog com um ensaio que vai rolar aqui no estúdio hoje do meu novo show que eu tô começando a produzir com a banda. E esse vlog vai ser uma coisa um pouco mais despretensiosa mesmo, sem muita preocupação com produção. É só mesmo pra poder estar mostrando o dia a dia mesmo do meu trabalho. E agora a gente vai começar a ensaiar um novo show, que é dois violões, um cajon e um baixo. Que é o ensaio que vai rolar hoje. A gente vai resgatar algumas músicas que funcionam bem no repertório do show com banda completa e incluir outras que funcionam bem também. E mais tarde vai começar o ensaio e eu pretendo mostrar alguma coisa pra vocês. Hoje é 2 de outubro e algumas semanas atrás eu gravei o clipe Metamorfose Ambulante com Back in Black do How Seixas com o ACTC, que já tá postado no canal aí pra vocês assistirem. E quando a gente gravou o clipe, eu já tava com a voz roca e bastante gripado. Então na gravação que a gente fez no dia, eu fiz uma gravação de guia assim, só pra gente poder conseguir fazer o clipe. E hoje vou regravar os vocais pra poder estar postando esse vídeo amanhã no canal. que vai ser lançado, que aliás, pra vocês, né, já foi lançado dia 3 de outubro. E é isso, quem quiser assistir o clipe, só conferir no canal aí que tá disponível já pra vocês assistirem. Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Hoje é sábado, 5 de outubro E eu tenho um show pra fazer de um casamento E eu e a gente já tá aqui no estúdio organizando as coisas Pra poder ir pra lá, pra poder montar, passar as coisas. Cheguei aqui agora, já fiz a passagem de som, já tá todo montado Daqui a pouco começa, vou mostrar as imagens pra vocês aí como é que tá aqui no casamento. Eu procuro um amor Que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Hoje é domingo, 5 de outubro Já tá tudo pronto aqui Tem um show pra fazer em resplendor E bora pegar a estrada O cabelo com o cabelo E aqui Então galera, hoje é 17 de outubro E eu tô aqui na sala de gravação montando as coisas de bateria Porque hoje tem o ensaio do show com a banda completa E a gente vai aproveitar pra poder gravar esse ensaio Pra poder tá fazendo o material Pra tá lançando no canal do YouTube Eu vou tá gravando aí uma média de umas 3 músicas Vai ser como se fosse um ensaio aberto, né? Vou fazer o registro do ensaio com todos os microfones separados Gravar tudo de multipise certinho Mixar e postar no YouTube Aí de lá eu vou te dar o sinal Você tem que ir com o ventilador e ele começa a gravar Eu quero esquecer Quando o sol se for Meu amor Onde você for Quando o sol se for E a luz indicará Você pra mim Fala galera Hoje é 18 de outubro E o show é no Bangalôs Em venda nova do imigrante Vai ser a primeira vez que eu vou estar tocando lá Deixa eu pegar essa paisagem aqui No fundo aqui Vou ficar um pouco escuro Mas o importante é a paisagem do fundo Então Vou pegar a estrada agora Vá lá em venda nova Porque amanhã tem outro show também lá em venda nova E bora pra estrada Acabei de chegar em venda nova Tô indo de encontro Ao bar onde a gente vai tocar hoje Que é no Bangalôs O foco tá top Vamos embora Se eu disser que já ensino nada E a estrela sem você Mais segura Fala galera Hoje é dia 19 de outubro Por conta da logística de eu ter vindo aqui pra venda nova Pra fazer dois shows Eu não trouxe o tripé Então eu não consegui gravar muitos vídeos ontem pra vocês Eu tô ficando aqui na casa do meu parceiro Cristiano Eu vocalista da Lamento E da Resete Estranho Vou ceder dele aqui ó Na banda dele Lamento Tem umas músicas do Resete Estranho também Na internet pra vocês conferirem E só pesquisar Resete Estranho Ou Lamento Vocês vão achar uma banda muito foda de metal Aqui de venda nova E esse aqui é o quartinho do rock dele Eu tô mostrando pra vocês imagens que eu fiz aqui Eu quero agradecer aí ao Cristiano Pela moral aí de ter disponibilizado a casa Pra mim poder tá dormindo E hoje o som é lá no Triâmbulo dos Bar Vou tentar gravar algumas coisas pra vocês hoje E é isso aí Vamos de rockbow Acabei de chegar aqui no local do segundo show Aqui no Triângulos O musical vivo vai rolar aqui hoje Vou mostrar pra vocês um pedacinho de como que é lá dentro Pra é tudo bom Pra é tudo bom Eu só peço a Deus Vou de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Você sabe que eu só penso em você Você é de se viver pensando em mim Pode ser Se é assim Você tem que largar a mão Você tem que largar a mão Soltar essa louca De paixão Então é isso aí Então é isso galera Finalizamos aqui o mês de outubro Gostaria de agradecer a você que chegou até o final desse vídeo Eu espero que esse seja o primeiro de muitos vlogs que eu vou gravar Eu estou gostando muito de fazer esse material Apesar de as vezes não conseguir gravar tudo que eu queria Na quantidade e qualidade que eu queria E muitas das vezes o tempo é curto pra questão de montagem Passagem de som E é isso Mês de outubro finalizado com sucesso Vamos agora começar a produzir o vlog de novembro Tem muita coisa legal pra acontecer aí Tem show com banda Show em barzinho Show em casamento E eu vou ir registrando tudo isso pra vocês Valeu É ser real ou não Essa ilusão Chega mais pra cá Meu bem Que eu chego pra lá Também Chega mais pra cá Chega mais pra cá